Alô, você ligadinho no canal da Estúdio A Santa Catarina, estamos hoje iniciando um novo quadro dentro do canal chamado Estúdio A Negócios e a primeira edição do Estúdio A Negócios é com a empresa Ortobom aqui de Itapiranga, empresa da família da Ivete, do Inácio, do Igor, que também tem a Bruna que está aqui conosco como colaboradora da empresa, vamos contar um pouco da história da Ivete, do Inácio, do casal e também contar um pouco da história da Ortobom aqui em Itapiranga. Ivete, seja muito bem-vinda ao nosso novo quadro, é um prazer para Estúdio A estar aqui na loja de vocês, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a Estúdio A por me dar essa oportunidade, poder participar do programa e mostrar um pouquinho da minha família e também da família Ortobom. Tá certo, Ivete, um pouquinho da história de vocês como empreendedores, com certeza antes de ter a empresa vocês trabalharam em outros ramos também, Ivete, a gente via você bastante no comércio, qual foi a tua trajetória profissional, no caso, dentro das empresas de Itapiranga? Nós, eu e tanto o Inácio, a gente veio do interior, né? Eu cresci em Hervalzinho, hoje em São João do Oeste, o Inácio é o Limpopi, né? A gente se conheceu em 91, casamos em 92 e a partir de 92 que eu trabalho no comércio. Quem me deu a primeira oportunidade para trabalhar no comércio foi a Sônia do Magieiro, ele era funcionário do Banco do Brasil e ela tinha a loja Fecris lá embaixo na avenida, onde é a Aquários hoje, né? Era, não sei se é ainda... É ao lado do depósito do Albuquice, né? Sim, ali eu comecei no comércio, daí com a Sônia eu trabalhei uns dois anos e pouco, daí depois veio o Campagnolo, eles compraram, daí trabalhei também mais um ano em torno disso. Depois eu trabalhei um ano com a Ivete Fir, que tinha CI Modas, e em 96 eu fui para a casa Liane, ali fiquei até 2002, quando o Igor nasceu, aí porque o problema de saúde dele eu saí, daí fiquei uns meses em casa, depois trabalhei três meses e pouco na Harmonia e 2003 eu fui para, na época Berlanda, depois passou para a Lojas Base, daí Magazine, né? Ali me desligaram em 2013, daí início de dezembro de 2013 eu fui para Berlanda, daí trabalhei até dezembro de 2014, final 24 de dezembro de 2014, e no dia 26 de dezembro de 2014 eu assumi a franquia da Ortobom. É, a Ivete era bastante conhecida nessas lojas de departamentos, né? Loja de móveis, de eletro, Magazine, depois Berlanda, a gente via bastante por aí. Inácio, o Inácio trabalhou, trabalha hoje também, além de ter a franquia, trabalha na Cooper A1, né? Sim, sim. Já está há alguns anos lá na Cooper, né, Inácio? Na Cooper vai fazer oito anos agora, dia 11 de abril. E antes disso? Eu trabalhava na Unisul, trabalhei na época da Cooper A1. Ah, é verdade, Unisul. Daí em Cooper A1, comecei, daí foi para a Unisul. Dez anos na Unisul. Dez anos na Unisul. É, na Unisul. Seis anos no posto líder, agora, daí cinco que é no Hale. De motorista de caminhão, também teve essa experiência, né? Agora, né? É, da Unisul, agora que você falou, a gente lembrou. E a Bruna? Então. Um pouquinho da história da Bruna. Eu trabalho desde os meus 13 anos no comércio. E há dois anos e meio eu estou aqui na Ortobom já. Mas eu já trabalhei na Tipo, já trabalhei na Encanto Noivas, na Ana Mara, eu já trabalhei. Antigamente, quando eu comecei, eu trabalhei na Loleju. Hoje não tem mais essa loja. Mas há bastante tempo já no comércio. É, já no comércio há bastante tempo. E bom, né? O público já conhece também as pessoas que atendem. Está sempre lidando com o público. E, Ivete, a partir de que momento passou pela cabeça de vocês de ter, talvez, esse sonho de ter uma empresa própria? Isso já vinha de mais tempo? Ou foi uma oportunidade de negócios? Como é que vocês vinham trabalhando essa ideia de ter uma empresa que fosse de vocês? Na realidade, eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio, né? E daí, como já fazia tanto tempo que eu trabalhava no comércio, eu gosto, adoro vendas, né? É o meu chão. E daí, como me surgiu a oportunidade, a Sandra me ofereceu a franquia, eu lutei e consegui, né? Meu marido me ajudou. No começo não foi tão fácil, né? Porque a gente, a gente foi criado assim, a gente não pode deixar a dívida para trás, né? Nesse sentido, assim. Então, o começo 2015, 2016, foram dois anos assim, bem difíceis. Não, eu vendia, tipo, eu vendia bem, mas ao mesmo tempo eu estava sempre muito preocupada em deixar as contas em dia, né? Porque uma franquia não é tão baratinho, né? Para a gente comprar. Sim, sim. E daí teve, toda hora a Hortobom tem outras normas que tu tem que cumprir. Só que, meu, hoje eu estou muito feliz. Hoje a Hortobom, ela trabalha, por exemplo, com algum tipo de meta, de tipos de produtos que você tem como franqueado cumprir? Ah, tem que vender X número de colchões pelo tamanho do município? Ou não tem esse tipo de meta ou situação que a... De certa forma, sim. Tem. Tem. Só que, assim, como a franquia é autossustentável, né? Certo. Cada um tem que fazer o seu lucro, né? Uhum. Então, mas eu, desde 2015 até o momento, eu praticamente mais que dobrei as vendas. Certo. E se tu, eu ia te perguntar o porquê Hortobom, mas para ti surgiu oportunidade, né? Sim. Mas por você trabalhar nesse ramo já, em outras lojas, né? Magazine, Berlanda, era um ramo que você já conhecia também. Sim, de certa forma, sim. Só que aqui a Hortobom é uma linha exclusiva. Como a Hortobom trabalha com duas linhas, né? A minha linha é a exclusiva, que seria tipo a primeira linha do Hortobom. Só tem em lojas Hortobom? Só nas franquias Hortobom que tem esses produtos que nós temos aqui, né? Nas lojas de rede é a linha comercial que eles chamam. Ah, tá. O que diferencia é a qualidade, o tipo de tecido, o tipo das molas, o tempo de garantia, tem todos, a espuma, o tipo de espuma, todos os fatores que diferenciam do produto da linha comercial. Certo. E dentro do negócio, quais são os tipos de produto que a gente encontra na Hortobom? Muitos pensam, ah, é só colchão. Mas o que que tudo vocês vendem aqui na franquia da Hortobom? É, em primeiro lugar, é o colchão, a cama box, né? As bases baú, né? Que a gente vende muito, principalmente assim, para as pessoas que têm a casa pequena, né? Porque embaixo da cama é um espaço ocioso, né? Que tu não ocupa para nada. Daí você bota os baús, guarda muita coisa nos baús. Então tem o baú com quais produtos mais? Tem as cabeceiras, tem toda a linha de travesseiros. Hoje, inclusive, com a pandemia, está me faltando uns seis modelos de travesseiro, né? Que a empresa também não conseguiu matéria-prima para fabricar. Porque a Hortobom, ela fabrica todos os produtos... Que é vendida. Mesmo, né? Mesmo. Não é terceirizado, né? A única coisa que eu sei que eles ainda não estão fazendo mesmo é essa etiqueta. Mas tem fábrica de... Em todo o Brasil tem 15 fábricas, né? Nós pertencemos a Campobom, que é a unidade 15, né? Então tem umas fábricas que fabricam a espuma, outras fazem as molas, outro tecido, os bordados, né? A linha de acessórios, que é protetor de colchão, travesseiro... Cobre-leito. Cobre-leito. Cobre-leito, edredom, jogo de lençol, né? A gente vende muito protetor de colchão, que é aquele impermeável, né? Que é uma coisa fantástica, porque daí o colchão não suja, fica sempre limpinho, né? Dentro da linha de produtos, a Bruna pode ajudar também, não é sempre o mesmo produto indicado para pessoas diferentes. Tem várias linhas para mais pesado, mais leve, para... Entre maior, menor, enfim... Sim. Quais são as principais diferenças hoje, se o Gustavo vier comprar um colchão, o que vai ser avaliado para indicar o melhor colchão, para mim, no caso? É que muitos clientes pedem para a gente assim, mas qual é o melhor colchão? Eu sempre digo, o melhor colchão é o que você mais gosta e que mais fica, se adequa, como a gente diz, né? Pro biotipo da pessoa, né? Então, não é porque aquele é mais caro, que ele é melhor pra você. Entendi. Então, eu posso chegar e te mostrar qualquer modelo e você não gosta, ou, por exemplo, você prefere um colchão mais firme. Não adianta eu vir e te mostrar um modelo muito macio, porque você não vai gostar, você não vai se adaptar, né? Então, o colchão melhor pra você é o que você deita, experimenta e você não tem dores, né? Ele não pode te dar dores no teu corpo. Esse é o melhor colchão. É, você tem que se adaptar bem ao biotipo da pessoa, né? É, eu lembro que uma vez eu vim aqui na loja e eu tava... Você me tinha dor no pescoço quando acordava e me indicaram um travesseiro. E muito bom, por sinal, porque não tem mais dor no pescoço, né? Então, tem várias linhas também dentro de travesseiros, né? Sim, travesseiro também. O travesseiro, ele é mais pessoal do que o colchão. Mais duro, mais mole, de pena, de espuma, da nasa, tudo. Sim. Também vários tipos para... Sim. Tem que adequar conforme a pessoa. Por exemplo, eu gosto de um tipo de colchão, o Inácio já gosta de outro, né? Então, cada pessoa tem seu... Só tem que cuidar para não vender dois de solteiro, né? Tem que dar um jeito do casal ficar junto. Sim, mas acha. Acha. Ivete, colaboradores, vocês trabalham com... São vocês três que trabalham aqui na empresa? Tem mais algum colaborador? Não, quem fica aqui na loja sou eu e a Bruna. E o Igor e o Inácio daí me ajudam nas entregas, né? O que a gente faz no final de semana, de sábado, de tarde, domingo, de manhã. O Inácio, o Igor não cuidei tanto, mas o Inácio a gente vê volta e meio que carregando e... É que o Igor também já tem emprego dele, né? Então, só no final de semana ele pode ajudar. Eles têm que fazer força. Sim, e muita. Bom, e é legal, né, Inácio, ver a satisfação do cliente recebendo um colchão novo em casa, colchão da Hortobom, que sabidamente é de qualidade, né? De alto desempenho. E você entregando na casa, o pessoal fica muito feliz. Sim, com certeza, tu chega às vezes à casa, daí tu tem que tirar a cama deles, a velha ainda, ajudar. Mas eles ficam tão felizes, tu faz. Não, pode levar aí na sala. Não, se o cliente quer, a gente leva lá dentro do quarto, tira primeiro dele, né? Pois leva, monta, deixa tranquilo. Já chegou de acontecer da gente fazer mudança de cinco quartos numa casa. É, mas foi cinco colchão também naquela casa, né? Não, mas isso faz parte do pós-venda, né? A melhor coisa é quando o cliente volta. Nem que, que nem agora já falamos, estamos completando seis anos de Hortobom esse mês, né? Que eu estou à frente da franquia. Então, a melhor coisa é tu ver o cliente voltar e dizer, eu quero um colchão que nem eu comprei da outra vez. É isso, é verdade. Ou um parente dessa pessoa vem e diz, eu quero um colchão igual ao que o meu irmão ou a minha amiga comprou. Meu, isso não tem dinheiro que paga dele. É a fidelização do cliente, né? Com qualidade, bom atendimento. E, Ivete, seis anos de Hortobom Itapiranga, né? Seis anos que a Hortobom Itapiranga, não, mas que a franquia está com vocês, que a empresa é de vocês. Mas, vai ter alguma promoção especial, algo para comemorar esses seis anos? Sim, vamos fazer uma comemoração amanhã, dia 20, né? Uma pequena comemoração, em razão desses meses de janeiro, a gente está completando seis anos à frente da franquia da Hortobom. E, para o cliente, o cliente que vem hoje na loja Hortobom, quais são as condições de pagamento que ele pode estar escolhendo? Como é que funciona a parte comercial do negócio? Eu quero comprar um colchão, mais uma cabeceira. Como é que funciona o pagamento, no cartão, no boleto, como é que é o funcionamento da loja? Como é franquia, a empresa me dá a opção de comprar, de vender à vista ou no prazo, até 12 vezes sem juros. Só que os preços variam sempre, de semana a semana tem um produto na promoção, outra semana tem outros, né? Mas, chega sempre até 40% de desconto, o produto que está na promoção, né? Ivete, os preços que vocês praticam são preços tabelados pela Hortobom? Sim. Pode entrar no site da Hortobom, que o preço que eu dou aqui na loja é o mesmo do site. Como eu trabalhei no magazine, era diferente, né? O site, às vezes, era mais em conta, geralmente. Mas, aqui, não. O preço do site e o preço das lojas é o mesmo. É, e tanto, isso é importante para beneficiar, também, que as pessoas comprem nas empresas locais? Sim, sim. Físicas, tem o mesmo preço, isso é privilegiado também. Ajudar o franqueado que investiu, né? Investe em aluguel e tudo mais. Sim, a Hortobom tem, desde o ano passado, uma opção que tu entra no site da minha loja, no caso, que é www.hortobom.org.br.br. de saúde, daí tu acessa a minha loja, no site. Se comprar ali, o cliente pode comprar, mas o produto vem para mim e entregar para o cliente. Tá certo. E, às vezes, o cliente também pode fazer, tipo, um simulado de um pedido, ele fica no sistema, daí eu posso entrar em contato com o cliente e eu fazer a venda. É, a Ivete ou a Bruna já pega o telefone, dá uma ligadinha. Sim, sim. Você consultou o preço tal, 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 né? E, Ivete, para nós dar encaminhamentos finais, quais são os principais desafios de empreender no Brasil hoje? Você que é uma empreendedora, assumiu uma franquia, franquia é uma forma de negócio, né? Sim, sim. É uma forma de negócio que muitos acham simples, mas também não é barato de se fazer. E tu tem que lutar dia a dia aí para manter, para a coisa acontecer. Para ti, quais são os principais desafios hoje como empresária e antes como funcionária? O que que tu sentiu de diferente? É, a diferença, sim, que o compromisso é diferente, né? Quando a gente é funcionária, tipo, que nem no magazine, eu tinha que atingir tal meta. Se eu não atingir o salário, era menor, né? Lógico. Mas, aqui é diferente. Quanto mais eu vender, tanto faz. Se eles me estabeleceram uma meta tal e eu não chegar, mas se eu, tipo, chegar meio perto ou passar, sempre o meu lucro depende disso, né? O teu lucro depende do que tu vender. Sim, sim. E esse ano que passou... 2019? 2020. A pandemia afetou as vendas de vocês? Ou vocês tiveram um ano regular semelhante aos anteriores? Ou teve aumento? Como é que foi essa diferença? Não, para nós, no começo eu fiquei um pouco com medo, né? Porque mês de março foi um mês, assim, que não deu para contar para o ano, né? Mas, eu não posso me queixar. Foi muito bom. Fechou o ano? Fechei o ano praticamente igual 2019. Sem fazer uma feira, sem fazer um evento, sem nada, né? Então, eu acho que, assim, o próprio nome Ortobon se vende por si só. É só quem trabalha com Ortobon saber administrar e seguir as normas da empresa. Não tem segredo. É, fazer certo, trabalhar bem, a marca é boa, o atendimento é bom. É, esse é o principal. É, vocês atendem muito bem aqui, o povo de Itapirango com certeza já sabe. E a gente só pode desejar mais sucesso e mais anos e anos de mercado aí que produto e qualidade do atendimento vocês têm. Parabéns. É, e o que eu sempre friso, assim, o que eu mais gosto de fazer na vida é vender. Então, eu amo isso aqui. Eu amo o que eu faço. E com certeza a Bruna também, o Inácio me acompanha sempre. O Igor já, quantas vendas a gente já fechou, o Inácio trabalhando lá no posto, as pessoas vêm pedir para ele. Então, meu, isso é muito gratificante. Eu não tenho, como é que eu vou dizer, eu não me arrependo nenhum momento de ter... Te deixa todo fim do dia feliz. De ter enfrentado tudo que eu enfrentei, né, para conseguir. Onde eu estou hoje. Tá certo. Então, pessoal, esta foi a primeira edição do novo quadro do programa Estúdio A Negócios. Fiquem ligadinhos no canal, aproveita, curta e compartilhe esta entrevista, esse bate-papo com a Ivete, com o Inácio, com a Bruna, com o Igor, com o pessoal aqui da Hortobom de Itapiranga, né, para seus amigos também conhecer um pouquinho do que é a Hortobom, um pouquinho da história dessa família de empreendedores aqui de Itapiranga. Então, fiquem ligados no canal Estúdio A Santa Catarina. Em breve, mais uma edição da Estúdio A Negócios. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto